E fala pessoal, quem fala de novo está aqui para mais um vídeo no canal E hoje a gente vai jogar vários jogos aqui do Mario Então vamos lá no meu Classic X, não é o Classic Game, é o Classic X Então vamos começar pelo primeiro jogo do Mario Fílteira Sim, eu que tenho começado Que legal Comecei Termina? Obrigado Então vamos começar pelo primeiro Mario, que é o Super Mario Bros Ah meu Deus Vou causar aqui porque saiu Voltei aqui com esse comercial chato me interrompendo Mas vamos lá, vou dar um restart Vamos começar Então se você quiser jogar esse jogo no celular, o controle é bem fácil Quando você estiver com a flor de fogo, ele solta a bolinha de fogo que você tiver Vou baixar um barulhão aqui Vou jogar uma fase de cada um game que nós vamos jogar aqui, tá bom Mario? Passando aqui a primeira fase Passando aqui a primeira fase Então vamos pro segundo jogo que é o Super Mario Bros 3 O 2 Vamos lá pro 2 Super Mario Bros 2 Estados Unidos Terminou aqui esse comercial, muito legal, eu olhei e me diverti muito com ele, mas não é Esse Esse é um game muito diferente de todos Então vamos começar aqui com o Mario Já vê só porque você pode escolher o Mario entre o Mario e o Mario e o Mario e o Mario todo e a Pitch E a musiquinha é muito melhor, eu acho que tudo isso também Eu acho esse jogo muito bonito também E olha Pra você matar os inimigos Você não sobe mais na cabeça deles Você não tipo Você pula na cabeça dele e morre Agora Deixa eu passar aqui Você tem que Jogar objetos na cabeça dele Pra ele morrer É bem difícil no começo Aí depois você vai se acostumar A ficar mais fácil Vocês vão ver Ah droga E galera nesse jogo O Luiz Ele é muito melhor Do que o Mario Sim o Luigi é melhor que o Mario Vocês irão pensar nisso É em quase todos os jogos Que dá pra escolher o personagem O Luigi é melhor Dá até pra correr Você vira ali que eu corri Morri aqui Porque eu sou muito ruim Esse jogo Tá vamos partir aqui pra Mario Bros 3 Que é o meu segundo jogo preferido Voltando ao progresso Vamos dar um restart game E essa telinha aqui E essa telinha aqui é muito clássica Minha música é muito mais Eu faço só que a primeira fase E a segunda porque eu amo demais esse game Você não tem noção Eu acho o Super Mario World Que vai ser o próximo game Que a gente vai jogar aqui 1,0% melhor que esse Porque esse jogo é muito bom também Mas hoje é melhor Ah que saco Eu ia voar ali pra pegar A vida secreta que tem Não sei As primeiras fases De todos esses jogos O que a gente vai ver São hiper mega fáceis Tá galera Vocês não vão morrer nem um pouco Ainda não deixe Todo mundo jogar Esses jogos O que eu mostrei Fiquei na beira da morte Na beira da manhã Não na beira Não, tô vendo Não quero falar Vocês tô vendo É muito incrível E nesse game A gente A gente consegue voar Com a pena Com a Roupa de Raccoon E a folha Já no Super Mario World Você sabia que na beta Do Super Mario World De ver de ser A peninha O item que faz O Mario voar Era Eu morri É Essa peninha aqui Era essa capa É a peninha Eu chamo os dois peninhas Que os dois são incríveis Os dois estão muito prontos Bom Nesse game Na verdade O meu Super Mario World Que vai ser o próximo game Que a gente vai jogar aqui Ele É do Super Nintendo E todos os games Que a gente jogou Até agora Até o que a gente Tá jogando agora Que na minha opinião É o melhor jogo É o jogo do Elidivo Que nem é essa Não Não Puro Ah O que que faz Não Mas vamos lá Eu vou jogar a terceira fase Porque eu simplesmente Chamo esse jogo Não é o direito Não tem uma coisa Que eu não goste Nenhuma coisa Tá tudo bem Que tem algumas coisas Mas Tipo Eu Acho o Super Mario World O melhor armário De todos os tempos Muita gente também Tem essa opinião Que O Mario Trigger É simplesmente Um Tipo Muito Pouquinho assim Melhor do que o primeiro Mario Quer dizer Primeiro Do que o Do que o Mario World Ele também tem que ver Todo mundo Quando 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 eu gravo Quando eu não gravo Tipo Eu não confio os nomes Agora sim Eu vou parar Depois eu continuo jogando Depois eu continuo jogando Então Vamos para o último game Que Vai ser O Super Mario World E depois eu vou jogar Um pouquinho De Super Mario 64 Que eu acho Que não é tão bom Assim Na minha opinião Porque a gente Acha o lindo Bom As vezes Já foi melhor Do que as famílias Hoje Mas tipo É muito forte É muito forte Estou sim Que saiu Menciar Esse aqui Eu acho Eu não sei Agora Estava no finalzinho Deixa eu enrolar A coisa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos aqui No Super Mario World Deixa eu ver Galera Galera Quem olhou esse vídeo Bota nos comentários Se vocês Querem que eu deixe Facecam Nos meus vídeos Tá Comentem aí Vamos começar a jogar Então galera Esse jogo Eu vou passar A primeira fase A segunda A terceira Beleza Eu joguei ali Bem pouquinho Mas vamos lá Primeiro Passar a primeira Fase do game Que eu acho Uma das segundas Melhores Que a minha Referida É a fase Da pena Que eu também Vou jogar Com vocês Tá É muito difícil Jogar Super Mario World Todos os Marios Menos o primeiro Mario Aqui no celular É muito mais difícil World Principalmente Aqui ó Você carpa No ar Você carpa No ar Você só pula Mas pra carpar Você tem que pular No ar E Eu jogo Muito mais O primeiro Mario Que o De todos os Marios Que eu mostrei Aqui Que ao menos Jogo é o Dois Porque ele Tipo Sou muito Um Dois Mas eu vou começar A jogar Mais um pouquinho Respeitar Mais o dois Porque ele Também merece E é muito bom Mas ele é Simplesmente Um jogo Que não tem Nada a ver Com o Mario Mesmo Com os personagens Do Mario Não tem Nada a ver Tá Tá Eu já vou Quase passar Essa fase aqui porque eu tava com um checkpoint, não sei se vai roubar, mas foi agora, foi uma vida, não sei como, a gente ganhou mais de uma vida, tá bem de uma, passou a primeira fase, a terceira eu não vou passar, porque eu não ganhei uma vez, eu não quero passar vergonha isso aqui não, não gosto, eu sei que eu não vou ganhar aquela vida porque é simplesmente possível ganhar aquela vida aqui nesses emuladores porque tipo, a telinha é muito pequena, tudo é pequeno eu não vou pegar todas as moedas do Josh, porque não é necessário, aqui que eu só tô jogando com vocês, eu não vou tentar zerar aqui esse aqui, eu vou usar uma jogadinha, todos no Mario, e pelo menos, os Mario da, da, do, que é, tipo, não os Mario, tipo, Mario Sport, mais ou menos, Mario World Party, isso aí não vai ter nesse game mais dano aqui pra gente tem simulador de plataforma então impossível quer ganhar, além dos jogos que tem esse simulador de Eu vou jogar o Super Mario Que eu não acho bom assim Mas bora jogar Vai vir aquele comercialzinho Da hora, não é muito legal O que é que é o Super Mario? Eu acho que eu vou deixar esse vídeo Por aqui, porque o pessoal que está vindo Deixa eu levar o copiaria também Olha o que é que é o Super Mario Não tem que ficar mais bonito Deixa eu levar o Super Mario Deixa eu levar o Super Mario Agora a tela fica diferente Como é que a gente vai jogar o Super Mario? Ah, eu já estava jogando Mas vamos jogar então aqui Na parte que eu já estava jogando Eu já estava jogando Eu não consigo passar Eu não tenho nenhum Parece que aqui é a minha primeira vez jogando Eu morro mais Eu não tenho nenhum Ah, mano, olha isso, que raiva, que onde que eu tive desse jogo, mano? Ah, mano, olha isso, bem nunca. Não caia, não caia, não caia, não caia. Não! Pessoa, morreu. Morte, Deus. Mamma Mia! Eu não gosto Prende ajuda Prende ajuda bom Que fácil e muito difícil Se vocês querem me der mais de um play De uma alineada Eu assisto Eu estou passando em rádio Eu não sei se vocês querem sofrer aqui mesmo Vocês querem eu sofrer Eu não gosto de deixar de saber Eu vou jogar Essa bela Eu vou tentar pegar as meninas da família Olha esse Eu não sei se eu estou a fazer aqui Eu não tenho que sair 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 Tchau Muito obrigada E Tchau Por que me fez esse jogo mesmo? Tchau Tchau